Extraordinária da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, da segunda sessão legislativa ordinária, da vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas e o deputado façam um registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento e a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento da deputada Ione Pinheiro, requerimento de comissão 9.701 de 2024. A deputada, de acordo com o regimento interno, requer seja realizada audiência pública para debater os impactos sobre a economia dos Estados, do Estado, advindos de eventual interrupção do tráfego ferroviário no trecho entre Corinto a Salvador, operado pela empresa VLI Logística, em especial para a empresa Magnesita e para o município de Montes Claros. Dia 3 de julho de 2024. Deputada Ione Pinheiro. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Beatriz Serqueira. Se todos os colegas concordarem, talvez nós possamos fazer a votação em bloco. Podemos. Estamos de acordo. Então, vamos fazer a leitura de todos e votaremos ao final. Requerimento 9.702. A deputada, de acordo com o regimento interno, requer seja encaminhada ao Cade, pedido de providências para que se manifeste sobre possível concentração de mercado no setor de ferrovias em Minas Gerais, advindo do controle direto ou por participação acionária relevante sobre as concessionárias desse serviço por parte da empresa VLI. Requerimento de comissão 9.703, de 24. Deputada, de acordo com o regimento interno, requer seja encaminhada à NTT, pedido de providências para que envie a regulamentação do direito de passagem e tráfego mútuo que incide sobre as concessões ferroviárias vigentes em Minas Gerais, bem como apresente as iniciativas daquela agência com vistas a efetivá-los. Salve de comissões, 3 de julho, deputada Ione Pinheiro. Requerimento 9.704, de 2024. A deputada, de acordo com o regimento interno, requer seja encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado, pedido de providências para que se manifeste sobre a existência de registros de receitas por parte do Estado de Minas Gerais, advindas da aplicação do artigo 66 da Lei Federal 14.273, de 21, especial quanto ao seu parágrafo primeiro. Sala de comissões, 3 de julho, de 24. Deputada Ione Pinheiro. Requerimento de comissão 9.677, de 24. A deputada, de acordo com o regimento interno, requer seja encaminhada ao DR, pedido de providências para que o recapinhamento, com urgência, da LMG 865, entre o município de Limeira, do Oeste, até a entrada da usina Coruripe, filial Uturana, visto que a rodovia se encontra em péssimo estado de conservação, que gerou diversos acidentes graves, com risco diário para os usuários, além das avarias dos veículos que nela transitam. Sala de comissões, 3 de julho, de 24. Deputada Maria Clara Marra. Requerimento 9.676, de 24. A deputada que subscreve requer, de acordo com o regimento interno, seja encaminhada à Anatel o pedido de providências para solicitar especial atenção à situação do distrito de Vila Serrana, no município de Buritis. Essa localidade ainda incomunicável, enfrenta sérios problemas de conectividade, comprometendo o bem-estar e o desenvolvimento de sua população. A previsão atual de conclusão da obra de instalação da torre telefônica para o ano de 2029 é motivo de grande preocupação, uma vez que perpetua a exclusão digital e as dificuldades de comunicação enfrentadas pelos moradores. Tal cenário é incompatível com as necessidades urgentes de acesso à informação, serviços, e que a Anatel, ciente de sua missão de promover a inclusão digital e a melhoria contínua dos serviços de telecomunicações, pode reavaliar os prazos previstos para a execução dessa obra. Antecipar a conclusão da instalação da torre telefônica em Vila Serrana, nos moldes legais, não apenas trará benefícios imediatos para a comunidade, como também alinhará as ações da agência aos princípios de eficiência e responsabilidade que a sociedade brasileira espera de suas instituições. Sala de Comissões, 3 de julho de 1924, deputada Lúdia Falcão. Requerimento 9.695, de 2024, requer a deputada, sob o regimento interno, seja encaminhada ao DR e pedir providência para que a realização do serviço de tapa-buraco e recapeamento completo na MG 369, no 3 compreendido entre São Francisco de Paula e Oliveira, no estado de Minas Gerais, a MG 369 desempenha um papel crucial na conectividade regional e é utilizada diariamente por um grande número de moradores locais, além de ser uma via importante para o transporte de mercadorias e para o turismo na região. No entanto, tenho observado que o estado de conservação dessa rodovia tem se deteriorado significativamente ao longo do tempo. Os buracos presentes na pista representam um risco à segurança dos motoristas e passageiros, além de causarem danos aos veículos que por ali transitam. Além disso, a falta de recapeamento adequado contribui para o agravamento de problemas estruturais da rodovia. Portanto, solicito que o DR de Minas Gerais intervenha prontamente para realizar os seguintes serviços. Repare imediato dos buracos existentes ao longo da MG 369, no 3 compreendido entre São Francisco de Paula e Oliveira, utilizando métodos eficazes que garantam a durabilidade dos reparos. Realização de um recapeamento completo na pista, abrangendo o trecho entre São Francisco de Paula e Oliveira. Esse serviço deve incluir a aplicação de nova camada asfáltica e todas as medidas necessárias para restaurar a qualidade estrutural da rodovia. E, para finalizar, a verificação e restauração de estruturas adjacentes à rodovia, como acostamentos e sinalizações danificadas, garantindo a segurança e o conforto dos usuários. 3 de julho de 2024, a deputada Lohana. Em votação, os deputados, se há alguma... Em votação, os requerimentos. A deputada e os deputados com a prova, permanece como se encontra, aprovados os requerimentos. Gostaria, antes de finalizar, agradecer a presença da deputada Beatriz Serqueira, uma deputada extremamente combatente e que faz um brilhante serviço nessa casa, e também agradecer a presença da deputada Ione Pinheiro, com seus requerimentos, que tão engrandece o debate nessa comissão e que tenho certeza que trará um bom resultado para os nossos munícipes, o nosso povo mineiro. E já fica aqui o compromisso dessa presidência de buscarmos já, o quanto antes, uma data para a audiência aprovada no dia de hoje. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos.